Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Lapontes fazendo hoje um vídeo que não é de novidades do Free Fire, mas é desse novo jogo aqui da Garena, mano, que eu tô gostando bastante, tô jogando ele, comecei a jogar hoje, baixei ele hoje, infelizmente ele não está na Play Store, galera, ele só pode ser baixado através de aplicativos de terceiros, no caso eu usei aqui, ó, tô usando aqui meu Bluestacks, deixa eu mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz pra baixar ele, ó, eu tive que usar esse aplicativo aqui que é o APK Puri, tá? Você vai no Google, tá? Eu tô usando o emulador, mas você vai no seu celular, você digita APK Puri, tá? Aí você entra nele, baixa ele, instala ele e depois que você instalar ele, ele vai abrir mais ou menos desse jeito aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é que eu tô no emulador, deixa eu fechar aqui, ó, você vai abrir ele e aqui na barra de pesquisa você vai digitar o nome do jogo, que é o Drift, oh caracas, fechei o jogo, você vai digitar Speed Drifts, tá? Ele é totalmente compatível aqui com o emulador, tô jogando de boa, sem problema nenhum, apesar dele ser um jogo mobile, né, mas ele roda aqui, eu vou abrir ele novamente aqui que eu fechei, quando você abrir ele a primeira vez você vai ter que fazer as configurações, criar um usuário ou vincular o seu Facebook, beleza? Pra você poder estar jogando ele, tá? Caso você não consiga baixar, você comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aí dizendo que você não conseguiu, que eu vou gravar um vídeo ensinando como você vai baixar ele, instalar ele certinho, beleza? Ele é um novo jogo da Garena, tá? Ele promete, tem uma promessa muito grande aí, por ser um jogo muito bacana, fácil de jogar, pra galera das antigas, que jogava Mario Kart, que jogava Top Gear, entendeu? Esse jogo é muito da hora, ele tem um gráfico muito bacana, é gostoso demais de jogar, tô jogando, tô gostando bastante e eu acredito que vai ser um grande sucesso junto com Free Fire aí da Garena, eu acho que esse aqui vai ser top também. Você pode logar tanto com a Garena, como com a conta Guest, que é uma conta fantasma, né? No caso você não vai precisar registrar nada, é só entrar aqui em Guest, ou você pode entrar com o seu Facebook, tá? Eu aconselho você a entrar com o Facebook. Eu entrei no Guest aqui só pra eu testar primeiro e trazer aqui pra vocês, beleza? Vou entrar aqui nessa conta que eu criei, tá? Então eu vou clicar aqui em Start, depois você marca essa caixinha, clica em Start e você vai entrar. A skin do carro não é essa que vem, tá? Deixa eu vir aqui na garagem, mostrar aqui pra vocês, aqui ó, garagem. Ó, você começa com esse carro aqui e conforme você vai jogando, você vai ganhando. Eu ganhei esse aqui por dois, por três dias, tá? Então ele tá aqui, ó. E tem outros carros, mano, tem muitos outros carros aqui, não só carros, mas também tem motos, só que eu ainda não consegui jogar nenhuma partida de moto. Se você já sabe como é que joga aí a partida de moto, comenta aqui embaixo, ó, tem vários carros, mano, carro bacana. Por enquanto eu tô iniciante, tô usando esse aqui, tá? Eu tava, comecei com esse aqui, que é o carro New Beatles Rides, né? Esse aqui é muito da horinha também, bem bonito. E agora eu tô com, utilizando esse aqui, tá? Que é o carrinho, o carro performance, o Hei Pong. Hei Pong, né? Não tem nenhuma característica. Você pode melhorar ele aqui, o mod, tá? Você vai melhorando. Mas eu não vou melhorar nada, por enquanto eu vou só mostrar como que funciona o jogo, tá? Vou entrar aqui em Battle Room e vou fazer uma partida iniciante, aprendiz, quase profissional, digamos assim, e mestre, né? Eu não sou nenhum desses, ainda tô aqui iniciante. Então vou em iniciante pra mostrar pra vocês. Aqui você escolhe o que que você quer. Se você quer jogar sozinho, corrida de velocidade solo, do time, você vai jogar você e mais três pessoas no time, Solo item e time item, tá? Eu vou na solo, que eu quero mostrar pra vocês como é que funciona aqui o solo, os comandos principais, né? Apesar de que tem a aulinha lá ensinando. Vamos lá, então, Kick Race. Quando você clica em Kick Race, ele vai tá aqui fazendo a busca de novos jogadores. Às vezes demora e às vezes vai bem rapidinho. Pronto, encontrou, ó. Match Found. Foram encontrados os oponentes. E aí agora a gente vai ver quem são os nossos oponentes. Aí aqui aparece, ó. O setinha pra cima, quando tem a setinha pra cima, é que são homens. Setinha pra baixo são mulheres. Então eu tenho dois, três, quatro homens. Nossa, esse aqui é feminino, mas tá com a setinha pra cima. Aqui é onde que vai ser a corrida, vai ser em Madagascar, Race Track. Aqui você pode escolher a música, você vai trocando aqui a música, ó, vai pulando, ó. Tá? E aqui são os oponentes. Os carrinhos deles, ó. Ó aquele ali, mano, tem aquele efeito. E aqui, na hora da largada, você aperta aqui, ó. Pronto. Você largou tipo um turbo, viu? Que eu apertei ali. Aí aqui você faz o drift nas curvas. Quando você faz o drift, você ganha um turbo. Se você fizer um drift perfeito. Tá? Então, vamos lá. Ih, caraca, esses caras aqui jogam pra caramba, hein? Ô! Boa! Consegui ganhei um turbo. Nossa, eu usei o turbo antes. Não era pra ter usado agora, não. Ai, caraca. Bora, corre, corre, corre. Lá vai meu carrinho. Opa, o drift. Turbo. Cara, o primeiro lugar ali tá correndo pra caramba. Ó, usei o turbo. Turbo. Nossa, fiz o drift antes. Não deu. Quando você faz o drift legal ali, ele acende ali pra você dar tipo um mini turbo aí, ó. Turbo de novo. Caraca, mano. Ah, tem uma entradinha ali. Eu passei pela entrada e não vi, ó. Se tivesse visto aquela entrada ali, tinha entrada ali. É como eu tô ainda conhecendo os mapas, ainda não conheço todos. Então tá difícil. Ai, caraca. Tinha uma curva ali. Aqui, ó. Nessa parte aqui, você tem que passar... Onde tiver essas setas azul, você pode passar em cima delas. Que ela se te dá tipo um... Ó. Viu? Ela se te dá tipo um impulso. Bora. Uhul. Turbo. Drift. Turbo. Turbo em U. Aqui não dá de usar turbo, porque é em U. Mas aqui fechou, você usa. Bora. Eu em terceiro. Mano, os caras tão correndo muito. Tá. Caraca. Ai, dobrei antes. Não. Não deu, velho. Achei que ia dar drift ali. Não deu. Ah! Toda vez eu bato ali, velho. Olha. Eu até pego o outro lado ali. Vai acabar. Fiquei em terceiro, velho. Nossa. Foi em terceiro? Achei que foi. Segundo. Fiquei em segundo, mano. Achei que era terceiro. Aqui também, você pode usar aqui, ó. Pra você ouvir o que as pessoas estão falando. E você pode também falar com as pessoas nesses dois ícones que tem aqui. E aqui é a câmera de trás. Pra você ver a câmera de trás. Pra você ouvir e tal. Só que não tá funcionando. E você também tem aqui ainda pra você mandar por texto também. Você pode mandar mensagem via texto. Tem aqui, é... Gravações. Você escreve aqui, né? O que você quer mandar. Frases pré-definidas. Bem interessante, velho. Então é isso aí, galera. Esse é o jogo. Deixa eu voltar lá pra tela de lobby. Eu subi o level. Eu fui pro level 6 agora. Deixa eu continuar. Você pode compartilhar. Aqui você dá like. Os participantes. Você também pode já mandar a solicitação de amizade aqui. Você clica no maisinho. E vai enviar. Ó. Amigo enviado. E continue. Você. Vamos botar lá pro lobby. Galera, esse jogo eu achei ele muito bacana. Muito gostoso de jogar. Sinceramente. Eu acredito que vai ser um grande sucesso aí da Garena. Eu conto com vocês aqui embaixo. Pra vocês comentarem. Se vocês já estão jogando. Se vocês conseguiram baixar. Se não conseguiram. Comenta também que eu vou estar gravando o vídeo. Ensinando a baixar ele. E a instalar. Caso você não tenha conseguido. Beleza? Então é isso aqui. Subi pra level 6, mano. Muito da hora. Agora com o level 6. Corrida de carro. Melhor amigo. Não sei o que que tá escrito ali. Depois tem que traduzir. Mas é isso aí, galera. E agora é só voltar aqui. Aqui. Você continua jogando. Se você quiser continuar jogando. Corrida. Você basta clicar ali. Vou recolher aqui meu ponto. Que eu ganhei aqui. Não sei o que que é isso. Mas isso aqui eu tô colhendo. Então é isso aí, galera. Esse é o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, né? Compartilha o vídeo aí com a galera. No Facebook, no WhatsApp. Beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Fui. E...